A proteína Spike é capaz de causar danos generalizados ao coração e ao sistema cardiovascular. Se o seu corpo foi instruído a produzir esta proteína, então é potencialmente um grande problema. Portanto, encontrar uma maneira de ajudar a lidar com isso é de extrema importância. A questão é, o que você pode realmente fazer sobre isso? E esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Em primeiro lugar, este é para todas as pessoas que tiveram o vírus e ainda apresentam sintomas que persistem até hoje. Da mesma forma, é também para aqueles de vocês que foram coagidos a obter um procedimento médico seguro e eficaz, mas agora estão lidando com as consequências. E esperamos que, ao final deste vídeo, você tenha algumas soluções que pode experimentar. Portanto, até agora, existem vários estudos que descobriram que as pessoas com a síndrome pós-viral apresentam o espessamento do sangue e coagulação sanguínea generalizada. Sabe-se agora que esses minúsculos microcoagulos que se formam nos vasos sanguíneos por todo o corpo são causados pela proteína Spike. Em última análise, o que o pico faz é alterar a composição do sangue e desencadear uma inflamação vascular generalizada. Agora, se o corpo não consegue quebrar estes coágulos por meio de um processo chamado fibrinólise, as células não conseguem obter oxigênio suficiente. Veja bem, a transferência de oxigênio fica prejudicada e as células ficam hipoxicas. Se as células não tiverem oxigênio suficiente, elas perdem a capacidade de produzir energia e acabam morrendo. E para aqueles que estão se perguntando, esta é a mesma proteína de pico que o corpo produz depois de receber um determinado procedimento médico. Para aqueles de vocês que tiveram isso, não se sabe se o corpo sobreviverá por meses, anos ou talvez indefinidamente. Ninguém realmente sabe. O que sabemos é que a coagulação sanguínea generalizada e a falta de oxigênio celular podem potencialmente ajudar a explicar a maioria, se não todos, os sintomas associados a este procedimento médico junto com a síndrome pós-viral. Isso pode fazer você se sentir sem fôlego porque seu corpo detecta baixo nível de oxigênio. No cérebro, pode desencadear confusão mental, tontura ou problemas no sistema nervoso autônomo. Os músculos podem causar fadiga ou dor. Simplificando, tudo isso pode ser explicado pela falta de oxigênio celular e pelo comprometimento do metabolismo energético. A minha opinião, você tem alguns objetivos. Uma delas é reduzir a probabilidade de coagulação do sangue e melhorar a circulação. Em segundo lugar, reduzindo a inflamação vascular. E em terceiro lugar, melhorando a captação de oxigênio nas células e melhorando o metabolismo energético. Como prova de conceito, acontece que há evidências mostrando que a terapia tripla anticoagulante pode ser eficaz na resolução dos sintomas persistentes associados a pessoas com a síndrome pós-viral. E acontece que existem algumas soluções naturais que podem conseguir esse efeito. Como prioridade, acho que você quer tentar degradar ou se livrar da proteína spike o mais rápido possível. A principal razão para isso é porque é o gatilho inicial que está causando todos os problemas de downstream. Como descreve neste vídeo, existem enzimas como a bromelaína e a natutinase que demonstraram desativar a proteína spike in vitro. Isso pode ser aplicável na vida real e também pode se aplicar a seropeptase. Curiosamente, há muitas pessoas que relatam benefícios com isso. Então definitivamente vale a pena tentar. Em segundo lugar, você deseja fazer o possível para melhorar a circulação sanguínea e a função vascular. Então, duas coisas que você pode fazer para isso. O primeiro é uma combinação de um aminoácido chamado arginina e vitamina C. Quando usados em combinação, eles podem ser muito eficazes em aumentar os níveis de óxido nítrico. O óxido nítrico é o principal vasodilatador do corpo e acredita-se que esse seja o mecanismo de ação. Eles também têm muitos outros benefícios positivos. De fato, tem havido muitos estudos analisando o efeito da arginina na infecção viral e também na síndrome pós-viral. Além disso, você pode querer considerar o uso de uma erva medicinal chamada ginkgo biloba. Há muito se sabe que isso melhora a circulação, principalmente o fluxo sanguíneo para o cérebro e, portanto, é considerado muito útil quando há problemas em obter sangue suficiente pelo corpo. Esta erva não só foi usada para a própria infecção, mas também demonstrou resolver os déficits cognitivos associados à síndrome pós-viral. A dose recomendada está listada aqui e quando usada em conjunto com arginina e vitamina C, pode ser muito útil. Dito isto, qualquer outra coisa que melhore a função vascular e a circulação também pode ser útil. A primeira coisa que vem à mente é a soma infravermelha. Finalmente, outra prioridade deve ser melhorar a captação celular de oxigênio e a utilização celular de oxigênio. Para isso, existem duas vitaminas B que podem ser realmente úteis. A primeira é a niacina, também conhecida como vitamina B3. Agora, nos últimos três anos, a niacina ganhou muita atenção de pesquisa neste campo, principalmente porque foi demonstrado que o vírus pode esgotar as formas ativas de niacina dentro da célula. Obviamente, a niacina também foi usada para melhorar o fluxo sanguíneo e prevenir a trombose, a coagulação do sangue, em vários estudos. E para esse fim, é um excelente complemento para qualquer protocolo. Em última análise, qualquer forma serve, embora eu provavelmente recomende uma combinação da versão de descarga de niacina, talvez nesta dose, e uma forma ativa de niacina, como o ribosídeo de nicotinamida ou o mononucratídeo de nicotinamida. E você pode tentar em torno desta dose. Finalmente, chegamos ao meu favorito, que é a vitamina Bony, também conhecida como tiamina. Então, o que isso faz? Está envolvido em como as células estão gerando energia. Está envolvido em como as células estão absorvendo oxigênio e pode melhorar a utilização de oxigênio. Como a niacina, esta vitamina B também recebeu muita atenção nos últimos três anos. Em sido usado em pacientes críticos de UTI que sofrem com o vírus e também para prevenir trombose, ele desempenha muitos papéis úteis e acho que é altamente negligenciado e pouco reconhecido. Curiosamente, há muitos na comunidade da síndrome pós-viral que encontraram muitos benefícios em tomar essa vitamina B, principalmente quando se trata de sintomas do tipo neurológico, falta de ar e fadilha. A forma recomendada para usar é aquela que entra no cérebro. Portanto, seria TTFD, que você pode encontrar aqui, ou, alternativamente, bem forte a amina. Então, para resumir, se isso se aplica a você, o objetivo principal deve ser tentar degradar a proteína Spike, tentar melhorar a circulação sanguínea e a função vascular e fazer o possível para melhorar a utilização e absorção de oxigênio pela célula. A maneira que você faria isso é olhando para a terapia enzimática sistêmica, enzimas proteolíticas, que detalho neste vídeo, alternativamente, olhando para melhorar a circulação sanguínea através de uma combinação de ginkgo, arginina e vitamina C, e também olhando como melhorando a forma como as células absorvem oxigênio e usam oxigênio. Isso seria onisina e tiamina. É claro que outros nutrientes também podem ser úteis, mas esses seriam a prioridade principal e constituiriam a maior parte do protocolo que eu recomendaria pessoalmente para esse problema. Então, se você gostou ou achou útil, dê um like e se inscreva. E se isso é tudo, até a próxima!